Alô moçada, aqui quem fala com você é o Evandro. Oi gente, aqui é o Henrique. Nós estamos aqui no Museu do Oeste, preparando para o show de hoje. E vai ser uma alegria hoje. Com certeza. Porque a gente está mostrando essa moda aí, a gente está acompanhando a internet, né? Na verdade foi você que começou com essa moda. Na realidade, nós assistimos ontem a Gabriela, tivemos a ideia lá do nosso amigo coronel. Você é o coronel da música? Não, ele é muito bruto demais aqui de casa. Eu acho que você é bruto, então vamos mostrar para o povo. Vamos lá? Começa meu rei! Música Iê, 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 a fim de semana chegou, eu quero me usar. Iê, 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 a fim de semana chegou, eu quero me usar, usar, usar. Iê, 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 a fim de semana chegou, eu quero me usar, 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 usar. Iê, 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 a fim de semana chegou, eu quero me usar, usar, usar. Vai! A rocha, fica aberto! Iê, 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 a fim de semana chegou, eu quero me usar. Iê, 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 a fim de semana chegou, eu quero me usar, usar, usar. Eu quero lhe usar, usar, usar Valeu gente, beijão de alegria pra vocês